Enquanto isso, nós vamos falar a respeito da contratação de policiais da reserva para ocuparem cargos para fazer a segurança de prédios públicos. Essa lei já foi aprovada, pelo menos 500 devem ser chamados. Clebson Lustosa está ao vivo e traz informações para nós sobre essa possibilidade, inclusive de concurso público na PM. Isso não está descartado não, né Clebson? Boa tarde para você mais uma vez. Isso mesmo, Joelson. Joelson, mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Joelson, isso vai ser possível, a convocação de tanto policiais militares como bombeiros militares também. Como você mesmo falou, essa lei foi sancionada pelo governador Wellington Dias, agora em janeiro mesmo, no início do ano, é a Lei 7.339. E ela dá essa oportunidade da polícia militar conseguir fazer a convocação desses policiais militares da reserva para trabalhar inicialmente, a ideia inicial é que eles façam a guarda desses prédios públicos do Estado. E aqui eu me refiro ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, à Assembleia Legislativa do Piauí, como também outros prédios públicos. A gente lembra que em junho do ano passado, a Justiça determinou a retirada de policiais da ativa que faziam esse trabalho e agora o governo do Estado encontrou essa medida para fazer a lotação desse serviço. Aqui ao meu lado eu estou com o comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí, o Coronel Lindomar Castilho, que pode trazer mais informações para a gente sobre esse assunto. Coronel, existe um critério para esse policial da reserva, ele se enquadrar e começar a trabalhar novamente? Boa tarde. Boa tarde, Clebson. Boa tarde, João Elson. Boa tarde, Sinal de Verde. Existe sim. Na verdade, o primeiro critério é que o policial esteja na reserva, né? E que ele seja voluntário. Então, o policial, ele resta, obviamente, cumprir o seu tempo de serviço, já está merecidamente na sua reserva, então ele tem que ser voluntário para retornar ao senso ativo. Então, esse é o primeiro critério. A partir daí, ele se apresentando aqui, nossa diretoria de pessoal, ele será encaminhado para uma junta médica, né? Será submetido a uma bateria de exame para verificar se de fato ele ainda reúne condições de prestar serviço para a Polícia Militar em algum órgão, né? Então, é feito toda uma parte aí para instruir um processo de saúde, junta a documentação também de justiça, toda uma análise documental é feito. E ao final desse processo, ele é encaminhado ao governo do Estado, que decide pela convocação daquele policial para prestar serviço aí em algum órgão. Então, esse é o critério inicial, né? Também tem a questão da idade, o policial não pode ter 65 anos de idade, é até 65 anos, para que ele possa ainda retornar ao senso ativo, estando na reserva, e a parte aí nós apresentamos aos órgãos, né? E o que nós queremos com isso, Joelson, na verdade, é que essas guardas patrimoniais que temos hoje em vários prédios públicos, né? No mais diversos poderes, seja executivo, legislativo ou mesmo judiciário, é que a partir de agora, esses órgãos não ficam desassistidos, porque contarão com a força policial, com o pessoal da reserva, são policiais experientes, são policiais que conhecem, conhecem realmente com profundeza até, aquilo que é da segurança pública, portanto, não há nenhum prejuízo para esses órgãos. E, obviamente, esses órgãos hoje, que têm uma segurança feita pelo pessoal da ativa, terão a condição de devolver os policiais para os quartéis, e esses policiais irão para aquilo que foram formados. Ou seja, para o policiamento das ruas, da capital e de todo o estado do Piauí. Ou seja, para o patrulhamento, aquilo que interessa a sociedade e a comunidade. Irão compor nossas viaturas, enfim, compor nosso policiamento e fará aquilo que realmente é aquilo que nós sabemos melhor fazer, que é o policiamento ostensivo. Coronel, eu falava a respeito da ideia inicial que seria a guarda dos prédios públicos, mas existe também uma informação de que esses policiais, eles poderiam também atuar em presídios do estado? É possível. Bem, nós temos hoje aí uma polícia penal, recentemente promulgada a emenda constitucional, ganhamos mais uma polícia, parabéns aos nossos policiais penais, mas o quadro lá ainda não é suficiente, certamente, para manter essa guarda dos prédios. Nós queremos, na oportunidade, é que isso seja ocupada por eles lá. Mas até que essa transição se confirme por completo, dando a possibilidade para as três justiças ter esse quadro lá nessa guarda dos presídios e devolver os nossos policiais da ativa para o policiamento ostensivo. Obviamente, com o tempo, espero que seja o mais breve possível, toda essa guarda será feita pela polícia penal, e o nosso policiamento fará aquilo que nós fomos preparados e formados, que é o policiamento ostensivo. Mas é uma possibilidade, sim. Existe gratificação? Como é que vai ser feita a remuneração desses policiais da reserva que voltam a trabalhar novamente? Foi mais um acerto da lei, né? O governador acertou muito a funcionar essa lei, porque agora o próprio poder, o próprio órgão, é que vai bancar esse retorno do policial. O policial, como eu falei, merecidamente, ele já está na sua reserva, cumpriu o seu tempo mínimo de serviço aos 30 anos, então já está em casa, está lá. Então, se ele volta de forma voluntária, ele tem uma gratificação de retorno, uma indenização pelo retorno. Então, se vier para o Executivo, quem paga é o próprio governo do Estado. Então, se for para a Sars, por exemplo, se for para alguma Secretaria de Estado, se for para a Secretaria de Justiça, quem paga é o próprio governo do Estado. Agora, se ele for destinado ao Poder Judiciário, alguma comarca, ou mesmo aqui na sede do TJ em Teresina, quem paga é o Poder Judiciário, esse retorno. Se for para a Assembleia, quem paga é o Poder Legislativo. Se for para a Defensoria Pública, a gente vai pagar, que é a Defensoria, que tem autonomia também financeira para isso, e orçamentária. Então, é um acerto também, isso não vai onerar mais ainda os cofres do Estado, do Poder Executivo, porque o próprio gestor daquele poder poderá dar essa gratificação de retorno. Nós temos uma pergunta do estúdio? Pois não, Joelson? É, comandante, nós estamos aí às vésperas de um evento importante do partido, do PL, que é o partido do secretário de Segurança, o secretário Fábio Abreu, onde ele deve anunciar, possivelmente, uma pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. Como é que o senhor está tratando disso dentro da Polícia Militar? Porque vai haver algum processo de descontinuidade eventual? Como é que isso está sendo organizado dentro da Polícia Militar do Estado do Piauí? Joelson, de forma natural, você sabe que no Brasil como um todo, os militares, eles acordaram para essa necessidade de ocupar as cadeiras no Parlamento. Então, isso acontece não só no Piauí, mas se você analisar em todos os estados da federação, nós temos, inclusive, governadores eleitos, vindo da tropa. Então, é algo que nós encaramos natural, é o momento que vive o Brasil, despertado para essa necessidade de representar a categoria, de representar um segmento da sociedade. Então, nós encaramos com naturalidade. O que nós podemos fazer é, digamos, misturar a nossa missão, está certo, naquilo que é a missão da política. Nós vamos continuar com a nossa missão condicional, está certo, com toda a lisura possível, do preto que virá, sem que a Polícia Militar possa interferir nisso aí. Então, quem decidir ser candidato, nós temos aí alguns nomes que estão colocados pela mídia, que estão, não sei se, só ativos, decidir candidato, ele sabe que, em sendo candidato, ele tem que ser afastado das funções, e se for eleito, tem consequências. Então, o policial, por exemplo, que não tem estabilidade, obviamente, ele está fora da polícia. Ele não fica mais recebendo nada da corporação, ele realmente sai da corporação. E se tiver estabilidade, também tem consequências, porque ele não retorna mais para o quadro da Polícia Militar. Então, diferentemente de outras categorias, nós militares ainda temos a situação. Se foi eleito, dependendo da situação dele, em termos de serviço. Ter estabilidade é uma consequência. Não ter estabilidade tem outra consequência. Mas, até lá, todos aqueles que saírem, não tem que sair, se não me engano, em abril, deixarão seus cargos, suas funções, irão, né, certamente buscar essa eleição. E nós, na que queremos ficar, vamos conduzir o pleito sem qualquer dificuldade. Temos mais uma pergunta. Vocês têm levantamento de quantos homens da Polícia Militar devem buscar candidatura, portanto, nessas eleições? Eles têm que antecipar essa informação para os senhores? Vocês têm ideia desses números? Não, nós não temos ainda esse levantamento por completo. Aqui na capital se anuncia alguns nomes, a gente vê pela mídia, né, a gente conversando com o outro também, avisa, observa o desejo, mas não tem nada oficial. Eles têm um prazo, se não me engano, até mesmo mês de abril, né, para saírem das funções e para se filiar mais adiante, né. Mas, também, no interior do Estado, a gente também escuta, aqui e acolá, algum comentário de colegas, né, que tem gente em determinadas cidades, policiais no norte do Estado, no sul do Estado, em si. Nas mais diversas regiões do Estado, também com esse desejo de sair em candidato. O que nós temos aqui, como eu disse e repito, é acompanhar isso com naturalidade e o policial saber que ele tem obrigações, né, junto com a corporação, junto com o nosso estatuto, nossa legislação, de obedecer. Então, isso nós estamos, realmente, muito confiantes que será feito e que não terá nenhum atropelo em razão disso, aqui no Estado do Piauí. Ok, coronel, queria agradecer pelas informações, uma ótima tarde para o senhor. Falando ainda, Joelson, a respeito dos policiais da reserva que podem trabalhar na guarda de prédios públicos, como é uma lei e ela foi sancionada e ela está vigente, não existe um prazo de validade até quando esses policiais podem se colocar à disposição. Lembrando que os critérios, como o coronel falava para a gente, o policial tem que ser da reserva, claro, e outros critérios também é que ele tenha menos de 65 anos, que ele não tenha sido punido nos últimos dois anos e que ele não esteja, nesse momento, exercendo nenhum cargo ou emprego público. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.